Olá, como vão? Tudo bem? Tô sumida, né, gente? Ainda mais vestida de macumbeira. Deus abençoe a cada um. Meu nome é Renata, eu sou a médium deste canal, o canal Nem Tudo é Macumba. Vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês sobre as farinhas de Exu. Por que, Renata, as farinhas de Exu? Porque cada processo valida uma intenção ou um tipo de trabalho. Beleza, o sapatinho tá sujo, minha roupa tá limpinha. Então eu vou ensinar pra quando você usa um padê à base de água, quando você usa um padê à base de cachaça, quando você usa um padê e aí você coloca o espumante, quando você usa um padê e você coloca junto a farinha, o dendê, por que que tem padê que você usa e coloca o mel? Né? Então, primeira coisa, deixa eu explicar. Exu, ele não precisa de nada, mas ele requer uma obediência, ele requer uma vibração, energia. Os processos de Exu são processos que demandam ritualísticas, mas precisar ele não precisa. Mas muitas vezes, demanda a energia da cachaça, ele precisa fazer um processo que demanda a energia do mel, que demanda o movimento, a energia do dendê, que demanda, deve ser utilizada a energia da água. Então, Exu, se você não tem nada pra dar, você dá a sua lágrima, você dá a sua dor, dá o seu desespero, a sua tristeza, ele vai te responder, ele vai te ouvir, ele sabe, ele só precisa da sua ação. É igual a carta do mago no tarô. O mago fala que nós temos habilidades, mas essa habilidade precisa ser colocada em prática, você tem que agir. Nada funciona sem a sua mudança de comportamento, sem que você haja. Então, eu vou começar a explicar pra vocês começarem a associar. Vou trabalhar pro amor? Eu vou usar farinha de mandioca com o quê? Vou trabalhar pra demandar? Eu vou usar farinha de mandioca com o quê? Existem outros processos que a gente usa a farinha amarela, de beiju. Vou pedir Beatriz pra trazer. Beatriz, faz favor de pegar a farinha de beiju, por favor. Vocês esperam um minutinho quando a Beatriz vai ali, porque eu esqueci. Lá no escritório, aquela amarelinha que tá no saco e na vasilha verde, a de mandioca. Traz os dois pra mamãe, por favor. Bom, existe um outro processo que a gente usa a farinha amarela, mas eu vou ensinar hoje o processo de farinha de mandioca, pra não bagunçar. Outro dia eu volto e explico sobre a farinha amarela. Bom, também pra farinha amarela a gente usa pra um processo, pra farinha de mandioca, pra outro. Mas de um modo geral, a farinha de mandioca pode ser usada pra tudo, tá? Tudo. É neutro, vamos falar assim, é básico. Quando que você usa farinha e junto a farinha de mandioca, você usa dendê? O dendê, a farinha de dendê, como a gente chama, representa aquilo que precisa ser apaziguado. Como as guerras, o movimento acelerado, isso me dá aqui, essa aqui é de biju, agora a vasilha verde. Olha a outra farinha que tá dentro. Lá no escritório, no mesmo lugar que tá essa aqui. Essa aqui é farinha de milho, farinha de biju que a gente chama lá da minha terra, farinha amarela, grossa, vocês estão vendo? Também pode ser usada com ela, que é farinha em flocos. E a outra, Beatriz, vai trazer que é farinha de mandioca, essa aqui é de milho. Então, quando você precisa apaziguar um movimento que tá em aceleração, a pessoa tá muito acelerada, o processo, o problema, a cabeça tá muito quente, você precisa ir lá e pedir pra Exu pra usar aquela energia do dendê pra trazer a transmutação disso. Ele vai utilizar a energia do dendê, que é o movimento dele, natural dele, que é uma característica dele, pra poder, ó, me ouça. Vá acalmar fulano, vá acalmar essa guerra, vá acalmar esse processo, vá acalmar minha família. Dê ordem sobre os meus processos. Essa é a utilização da farinha de dendê, dendê, do dendêzeiro, ó, o óleo de dendê, do dendêzeiro. Agora a Beatriz chegou com a farinha de mandioca, obrigada, minha filha. Essa aqui é a farinha de mandioca. Vou mostrar na mão pra vocês verem aqui, ó. Ó, ó, ela é mais fina e clarinha. Existe farinha de mandioca aqui no Brasil, existe farinha de mandioca crua, farinha de mandioca torrada. Eu uso farinha de mandioca crua, tá? A base é essa. Quando que a gente usa essa farinha de mandioca pra fazer um padê com mel? Chamamos farinha de mel. Parece que a gente tá usando o mel pra adoçar, né? Nesse processo aqui. Porque quando a gente fala em adoçamento, muitas vezes utilizamos o mel. Não é, não é pra adoçar, mas sim pra aquecer essas energias. Qual a energia que nós precisamos aquecer? A energia da prosperidade, por exemplo. Então, para um trabalho de abertura de caminhos, mel. Para um trabalho de amor, mel. Para um trabalho de saúde, mel. Quando eu vou utilizar um padê e na base desse padê eu vou usar farinha e mel. Quando eu preciso fazer um padê para uma amarração, para um adoçamento, para uma dominação voltada para o sentimento, para o amor. Não uma dominação sexual, por exemplo. Entende? Você precisa saber qual elemento você vai associar a farinha pra direcionar sua intenção, seu trabalho. Vocês me desculpam que tá escuro aqui, mas é porque eu tô contra a luz, tá? Eu tô aqui na minha copa. Quando eu vou utilizar a mistura de farinha de mandioca com água? Padê de água. Vai lá, minha filha, faça um padê d'água. Um padê de água. Quando eu preciso ter, quando eu tenho como objetivo esfriar a morte. Por que água, gente? Porque a água é o grande apaziguador. Caiu sal no chão, pra não gerar briga, você vem com um pouquinho de água, joga em cima daquele sal que caiu. Entende? Quando você tá num barracão que Exu fumou e bebeu, aonde tem rastro de cigarro, de cinza, ainda que tem um lugarzinho pra Exu colocar, pra entidade colocar, nós sempre temos o cuidado de vir com a água primeiro, pra dispersar, pra apaziguar. O que mais que a gente vai utilizar? Qual o objetivo? Nós vamos usar um padê de água. Para a doença. Para o rastro. Para o nosso rastro. Quanto no nosso rastro tem do que muitas vezes está associado a uma perseguição, a questões imateriais, ao oculto, o subjetivo, a maldade humana, o rastro de feitiçaria, de inveja, de fofoca. Aí você vai fazer um padê de água pra oferecer pra Exu. E vai pedir pra ele, Exu, apazigo é meu caminho. Me livra da morte, da maldade, da perseguição. Por que que a gente coloca água na entrada da casa? Quando a gente vai pegar o caminho, vai sair de casa e a gente joga água? Pra esfriar o caminho, pra esfriar a rua. Omito, o tu, omi. Pede licença. Vai ter que saudar o caminho pra pedir licença. Pra que seu caminho esteja leve, apaziguado. Na maldade. Me dá licença, Exu. Com banda gira, Exu. Banda gira, Exu. Me dá licença pra passar. Que nesse propósito, eu não leve nada, não deixe nada. Que eu vá em segurança e volte a retorno da minha casa, do meu lar. Muitas vezes, eu utilizo o espumante na base. Por que que eu uso o espumante na base? Quando eu vou servir a pombo gira, um processo amoroso, por exemplo, quando eu vou fazer um processo voltado para o amor, muitas vezes eu vou colocar um pouquinho de mel, farinha, e um pouquinho de espumante. Que é a bebida que ela vai utilizar. Muitas vezes, quando eu vou preparar um padê parechu, eu vou utilizar um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, e às vezes um pouquinho de cachaça. É isso. Ofereça com amor. Você pode usar um algodazinho desse tamanho, número dois. Você fazendo com fé, minha filha. Você fazendo com fé, meu filho. Exu dá caminho. Precisa movimentar o seu comércio? Faz um padêzinho. Vai nas quatro encruzilhadas em torno do seu imóvel, do seu negócio. Abre o caminho. Coloca lá, deposita algumas moedas na encruzilhada. Pede licença para Exu. Paga o chão. Pega um pouquinho desse padê e olha no chão. Vai soltando ele pouquinho em pouquinho nos quatro cantos. Nas quatro encruzilhadas no seu entorno. Toma conta de cada canto, cada encruzilhada, cada caminho. Movimenta meu caminho, Exu. Movimenta meu negócio. Traz prosperidade, abundância. É isso. Logo eu apareço. Quero falar agora sobre como utilizar a proteína, né? Para estirar carne, o bife, quando ele vai cru e quando ele vai frito no dendê. Logo, logo eu volto para explicar como fazer um padê, por que fazer um padê com farinha de milho. Qual a diferença? Logo, logo eu apareço. Um beijo a cada um. Deus abençoe a cada um grandemente. Que Exu abra seu caminho com muita axé, com muita prosperidade, com bênçãos na sua vida.